Olá, amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade em história na página 12. Vamos falar o tempo do calendário. Vamos lá! Além dos relógios, alguns povos de antigamente também inventaram diferentes calendários para contar o tempo. Ao observarem o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, perceberam que sete dias formavam uma semana e que a soma dessas semanas formavam um mês e que doze meses formavam um ano. O calendário pode ser utilizado para diversas funções. Usamos o calendário para saber em que dia e mês estamos, saber que dia foi ontem e que dia será amanhã, saber quanto tempo falta para o dia do aniversário, saber quanto tempo falta para as férias, entre outros usos. Aí nós temos a imagem do menino olhando o calendário, estamos no mês de maio. Aí ele diz, oba, meu aniversário está chegando. Há diferentes tipos de calendário. Nós utilizamos o calendário que organiza o tempo de um ano em doze meses. Os meses estão divididos em 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, o mês mais curto que tem, 28 ou 29 dias, ok? Vocês vão precisar de um calendário, tá? Eu tenho aqui um calendário simples, para depois fazerem as atividades, tá? Que vocês vão dar uma olhada no mês que estamos, mês de julho, para preencher as informações, tá bom? Vamos lá. Ontem, hoje e amanhã, passado, presente e futuro. O ontem é o tempo passado, ou seja, de coisas que já aconteceram e ficou no passado. Hoje é o tempo presente, é o que estamos vivendo, o que está acontecendo agora. E o amanhã é o tempo futuro, é o que vai acontecer depois. São coisas que não vivemos ainda, que vai vir. Nessas atividades, vocês vão precisar do calendário, conforme eu disse agora há pouco, tá? Vocês vão observar o calendário e responder as frases. A letra A, você está no mês de, B, você vive no ano de, C, hoje é o dia, D, ontem foi o dia, E, amanhã será o dia, tá? Respondam, depois nós vamos corrigir. Dois, responda aos itens a seguir, indicando se é passado, presente ou futuro, tá? Façam as atividades, estudem o conteúdo que vai cair na prova, ok? Letra A, o dia do seu aniversário de sete anos. Essa é uma resposta pessoal, tá? É o dia de cada um. B, o dia de hoje. É o que? Presente, passado, futuro. C, o dia em que você nasceu. D, as suas próximas férias. E, o dia do seu aniversário de cinco anos. Complete as frases na número 3. Letra A, uma semana tem quantos dias? Escrevam. B, os nomes dos dias da semana são? Todos vocês sabem, nós já estudamos o calendário. Quatro, use seu calendário e faça o que se pede a seguir. A, circule a primeira semana do mês de abril. B, pinte de azul o mês em que as aulas começaram e pinte de amarelo o mês de férias. C, marque com X o dia do seu aniversário. Cinco, leia a tirinha a seguir. Vamos ler. Que tal jogar bolinha de gude depois da aula, Franklin? Não posso, tenho aula de violão às três e meia. Logo depois, tenho jogo de beisebol, depois natação, jantar e cumom. Tenho uma terça-feira bem agitada pela frente. Essa tirinha aí é Charlie Brown e sua turma. Curiosidades, fatos engraçados. Com base nessa tirinha, vocês vão responder as três questões aí. A, por que Franklin não pode brincar com a amiga a personagem Pathy Pimentinha depois da escola? B, a história da tirinha se passa em que dia da semana? E C, Franklin está bem ocupado nesse dia. Em qual dia da semana você está mais ocupado? Aí é uma pergunta pessoal que vocês vão responder. Na letra D, durante a semana, você realiza atividades fora da escola como personagem da tirinha. Se sim, escreva abaixo quais são essas atividades, tá? É pessoal, cada um vai fazer a sua. Vocês vão completar aí o que fazem em cada dia da semana. Por exemplo, segunda-feira, balé, terça-feira. Cada um vai colocar suas atividades, tá? E, o que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo livre? Tá pedindo pra vocês fazerem um desenho em uma folha à parte, tá bom, amores? Vamos ler aqui com outros olhares. Nem todos os calendários são iguais. Por exemplo, árabes, hebreus, japoneses, chineses, entre outros povos, tem calendários que seguem datas de acordo com a história deles. Aí ao lado, nós temos um calendário chinês, tá? É dividido em doze anos. Anos, não são meses, igual o nosso. cada ano recebe o nome de determinado animal, como galo, cão, porco, rato, boi, tigre, dragão, coelho, serpente, cavalo, cobra, cabra e macaco. A gente consegue ver os desenhos dos animais lá, olha lá. Muito interessante, né? Música Legenda por Sônia Ruberti